Boa noite pessoal, hoje vou fazer um outro tapete de retalho diferente hoje, modelo novo. Então nós vamos precisar de, isso aqui é matelassé, é oitenta e sete por cinquenta e um. Daí aqui tem um quadradinho de, não é quadradinho, não sei como que é, retângulo doze por oito, e a gente vai pegar e vai apanhar bem aqui no canto, o doze para essa parte larga aqui, o oito ali, e aqui tem bem mais comprido. Daí, tem fitas assim que eu cortei, tudo de cinco centímetros e quatro, eu deixo separadas de quatro e de cinco, que de um lado, esse lado que é mais largo, a gente vai apanhando de cinco, que é para chegar mais no final. E desse lado aqui, a gente põe de quatro, então eu vou fazendo da mesma cor, só ali na máquina, daí eu explico melhor. Aqui que é o lado mais estreito, eu vou pôr uns de quatro centímetros, daí demora mais para chegar ali, para dar tempo daquele, daí ó, põe direito com direito aqui, e passo uma costurinha aqui. Agora aqui vai o de cinco centímetros. Aqui no canto não faz mal, que não pegue bem, que aí vai o acabamento. Agora a próxima é de quatro centímetros de novo, que é do lado mais estreito aqui. A gente deixa bem retinho com o pé da máquina aqui, ó, que daí fica, a costura tem que ficar bem retinho. E eu gosto de fazer assim, ó, que nem aqui eu fiz a mesma cor, assim ó, agora aqui eu ponho a mesma cor desse aqui. Daí esse é o de cinco centímetro. Um lado quatro, um lado cinco. Se quiser põe o alfinete para ficar mais fácil de costurar. Agora vai aqui de novo. E vai de quatro centímetros de novo. Tem que deixar bem esticadinho assim, ó, o tecido, ó. Não pode ficar enrugado que daí não dá certo. Ó, aqui não faz mal que sobra essa pontinha, o importante é que pega aqui, ó. Esse tecido de baixo aqui, não pode ficar sem costurar. Aqui vai de cinco centímetros de novo. Já vou cortar o tamanho certo. Mais ou menos. É bom deixar todas as faixinhas já cortadas aqui, daí é mais fácil para fazer. Não, 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 não acredito. A gente não enxerga aqui. Seu branco enxerga. Preto. Ó, agora eu vou seguir esse modelo aqui, indo até. Quando eu mudar alguma coisa eu mostro, se eu for mudar. Mas eu acho que essa sequência quase até o fim. No final lá que muda um pouquinho. Pode falar. Ó, agora, né, eu tô voltando assim a ordem das cor, ó. Aqui, acabei aqui, agora essa. Vem aqui, agora eu vou fazer o verde aqui. Seu chá verde. É, tudo caiu no chão. Me desculpem, mas ó. Tenho aqui a jantar. Olha como tá ficando, né. O trabalhado veio até que assim, ó. Quando encostar aqui, daí aqui você faz reto daí. Continua até aqui reto. Daí aqui tinha faltado um pedacinho, ó. Daí eu já ponho assim, mas nem precisa, quase. Porque o bico já vai cobrir, mas... Põe assim pra... E depois a gente recorta o outro lado, ó. Porque agora parece que tá torto, mas... Ó, daí, aqui ó. Eu posso pôr só de cinco, se sobrou. Ou de cinco e de quatro. Um de cinco e um de quatro. Mas se não tiver pode ser tudo de cinco ou tudo de quatro. aqui ó, tá mais largo do que aqui ó. Mas é assim mesmo. Conforme o tecido vem, às vezes fica mais estreito, mais largo, mais seco e deixa bonito depois, né. Então, não se preocupe. No final vai dar certo. Ó, terminei de colocar tudo. Agora vou passar uma costura em volta pra recortar daí. Olha que bonito que fica assim. Trabalhado aqui, né, e aqui reto. Agora vou virar pra colocar o... Ó, esse aqui tem sete e meio de largura. Não sei se eu já falei, né, mas... Vou falar de novo. Dei do lado avesso, a gente costura aqui. Pra depois virar. Daí eu já vou mostrar esse aqui também. Esse aqui ó, é das pontas aqui ó. Maior dos dois lados. Não precisa ser tão maior igual esse. Assim, ó. Dois dedos, de cada lado, que fica cortando um pedaço aí. Tá, agora vamos costurar. Aqui o lado avesso e esse aqui o direito ó. Direito com o avesso. Ó, agora vou dobrar o barrado aqui no meio. Vou fazer nos dois lados. E aí vou passar duas costuras aqui nesse. Depois eu mostro na máquina ali. Deixa bem reto aqui. Fiz essa costura, agora vou fazer mais uma aqui do ladinho ó. Largurinha do pé da máquina aqui. Vou fazer aqui assim e já vou fazer desse lado igual. Então já volto pra mostrar. Ó, vou deixar uma pontinha pra cada lado. Vou colocar aqui pra costurar esse aqui também. Ó, nunca esqueça aqui o lado direito com o avesso aqui. que depois quando vira fica o lado direito com o lado bonito do tapete. Ó, agora a gente pega essa pontinha que sobrou, né? Marca bem assim. Aqui também. E vem bem no meio aqui. Mais uma dobrinha. Ó, perfeitinho. Vou fazer do outro lado assim também. Já vou costurar ali. Ó, vou fazer duas costuras igual fiz aqui dos dois lados. Faço essa ponturinha aqui. Daí faço mais uma. Daí faço mais uma. Daí faço no outro lado também. Do outro lado. Olha como que ficou bonitinho ó. Ó, trabalhadinha aqui. Daí vem. Desse retinho. Modelo diferente. Agora vou ler o nome do nosso inscrito aqui. Quero agradecer aos novos inscritos. Que Deus abençoe todos vocês. E falar o nome do nosso inscrito aqui. Estevam Curin. Marileide Santos. Enitra Nili. Lourdes Ocata. Joana Pereira. Johnny Rodrigues Machado. Obrigada por se inscrever no canal. Continue assistindo os vídeos. E vocês se inscrevam mais gente. Se inscrevam no canal. Tchau. Deus abençoe vocês.